E aí seguidores, tudo bem com você gente? Parece que os rumos de roça aí estão tomando uma forma um pouco que meio complicada né gente? Bom, Crias apontou qual peão que é fora do reality show da Record TV. Agora criando estratégias de voto para a décima roça de A Fazenda 15, os Crias revelaram quem gostaria de ver sendo eliminado galera. É isso mesmo gente, olha, no preparativo para a formação da décima, digamos que roça em A Fazenda 15, os Crias se reuniram para discutir os votos da semana. Na conversa eles confessaram querer a eliminação de César Black, é lógico que se o César cair no paredão, ele cai fora. Agora apontado como alvo ideal para as próximas berlindas, os participantes do Cria apontam que o César seja eliminado de A Fazenda 15 nessas próximas roças aí. Agora já pensou se ele vai para a roça e sai? Caralho! Disse WL e Tomzão brincando aí galera, meu sonho de criança mano, meu sonho de criança. César Lili comentou, aí Brasil, é WL, apontou, ele ia ficar muito doido. No entanto o Black foi para a roça na semana passada e se livrou da berlinda né galera, ao ganhar aí a prova do fazendeiro. Com isso, nessa semana ele não deve ir para a roça e o grupo teve que, digamos que pensar e recalcular uma nova rota aí para quem vai essa semana para a berlinda. Vale lembrar que como o fazendeiro César Black já revelou que WL e Yuri são suas opções de indicação dessa semana, o pau vai quebrar. É isso mesmo galera, então tá aí ó, WL pode cair na roça e Yuri também galera, por indicação de César Black, já que ele não cogita em indicar a Jaqueline Grovaski para a roça dessa semana. Claro que se ele indicar a Jaqueline Grovaski para essa semana vai ser a mesma coisa dele dar um tiro no pé né galera. É galera, e vale lembrar também né gente, que tipo assim, se ele mandar a Jaqueline Grovaski aí para essa semana para a roça, possa ser né, que a emissora venha colocar uma roça falsa aí, para que a Jaqueline venha voltar, né, ter uma volta triunfal aí, porque daí sim renderá mais assunto e audiência para o programa, colocando a Grovaski como uma das, digamos que, da integrante que volta aí, né galera, desta décima roça de a fazenda 15 né. Então eu acredito que o Black, ele não correria esse risco de colocar a Jaqueline Grovaski né, porque daí eu acredito que a emissora está esperando a Jaqueline cair na roça, para fazer aí uma roça falsa e mandar ela aí galera, para o quartinho secreto lá, de a fazenda 15 né gente. Então comenta aqui, será que essa roça falsa será essa semana? Será que vai ser na próxima roça? Enfim, comenta aí, será que a emissora teria coragem de colocar o César Black numa roça falsa, né? Só para ver o caldo de treitônio descer na boca dos peões aí. Seria interessante também né galera, só para ver o pau quebrar e ver o César Black se achando, né? A ponto aí de achar que ele está sendo gostosão. E aí na próxima semana aí, consecutivamente ele caia na roça e seja eliminado aí, digamos que desapontando mesmo. Poderia ser um negócio legal.